Vamos lá, olha só, o dólar é um índice, não sei se a gente pode considerar um Power Breakout, acho que não, até a média de 8 já está querendo cruzar ela, acho que não, acho que vai ser o pivô de alta mesmo hein galera, vamos ver, mas aí o SP tem que ir também para cima né, senão fica perigoso. Deixa agora tirar então esse alvo aqui, já foi no alvo de 200 do dólar, já perdeu a LTA, a média de 20 foi perdida, vamos considerar a média de 20 como LTA foi perdida, então vamos de retração para ver onde está parando, tira ver o app aqui para ficar mais limpo, gráfico, então vamos ficar de olho nas retrações, aí a gente pode fazer a mesma coisa aqui no índice também, vamos botar a retração no índice, e aí se cair eu boto a projeção de volta, não, vou deixar, acho que está de boa essa projeção, apagar essa aqui maior, pronto, então vamos ficar de olho aqui no índice, tem as projeções se ele perder fundo, e tem as retrações se ele subir, por enquanto, se subir, olha só, aqui ele tentou romper esse topo e não conseguiu, se romper esse topo galera, vou até tirar ver o app para não atrapalhar ninguém, tipo, ah tem a ver o app, ó, vou tirar ver o app, se romper esse topinho aqui galera, o que a gente pode fazer, em vez de ficar, não ficar impressionado com a retração e impedir a gente de entrar, pô, se romper topo, pronto, rompeu topo, acabou, esquece a retração, ó, esses seriam os alvos, ó, tá? É, pode ser até um pivô, uma vez que ele fechou, pivô, né, pra sair o back do topo lá, né? É, então ó, vou deixar a retração para não ficar poluído, fica aí, se romper, se fechar acima de 116 galera, a gente tem alvo até lá os 116 e 800 ou mais, depois aí a gente vê como é que vai estar andando e faz as suas, a gente faz as projeções devidas, tá? Vou tirar essa aqui de baixo por enquanto, se romper fundo aí eu coloco de novo, tá? Ó, isso aqui pode ser um micropivô de baixo, isso aqui, ó, esse cai, sobe e depois cai de novo. É, foi o publico, foi o publico da 1A. Ó, cravou esse alvo de 100%, olha aqui, bingo, bingo. Quando ele atingiu todos os alvos desse candle, eu parti para esse alvo da alta. E aí eu, ó, acabei botando o fibo errado, tá vendo? É difícil às vezes nesse momento muito pequenininho, que não é tão óbvio, saber qual é o fibo. Olha só, ele foi no alvo de 100%. Tá vendo? Então beleza, teve, mas, então, apesar disso aqui ter um puta contexto para segurar, que é o topo do diário, como eu sou fibo tarado, eu falo, não, mas tem que ter um fibo ali, caralho, não pode ser o topo do diário, foda-se que é o tubo do diário, tem que ter um fibo, acabei de achar. Acabei de bater o olho ali no 5, 6, falar, não, isso é o micro pivô. Tanto é que na sequência o candle fica vermelho, a média vira, né? Olha só que bacana. Puta, Wesley, você tá falando isso há um tempão e eu não tinha visto, me perdoem. O chat é muito, galera, o chat aqui, sabe, parece aqueles letreiros de cinema, quando acaba o filme. E o índice, ó, em vez de a gente ficar, o índice não, o dólar, em vez de ficar trabalhando com a retração, só anota esse valor aí, 55,20, que é de 61,8. Vamos pegar a projeção do índice, já que perdeu a LTA. Bom, a última perninha de alta foi essa aqui, ó. Opa, tá aqui os alvos, ó. 55,20 é a retração de 61,8. Então a retração de 61,8 coincide com o alvo de 161,8 dessa perna de alta. Olha que bacana, como é que o fibo se encaixa. Desculpa, galera, eu fiquei impressionado assim, mas eu fico, depois de 19 anos eu fico, não tem jeito. Ó, e cravou o primeiro alvo, o segundo alvo já. Ô, Cris, esse aí merece ir pro GoPro, mesmo que seja com atraso. Cravou, cada um, ó, esse aqui cravou o alvo de 100%, que é virar, esse aqui cravou o alvo de 100%, talvez possa virar, vamos ver. Só que se vira aqui, pô, dificulta virar aqui, né? Vamos ver, olha que bacana, olha que bacana, galera. Ó, um monte de gente falando que já tinha visto isso. Desculpa, galera. Desculpa. Eu vou tentar prestar mais adição no chat. Tem muita gente boa aqui já, operando super bem, desenhando super bem os fibros. E às vezes só especializado num gráfico, né? Aí tem tempo de investigar mais aquele gráfico, aquele ativo, né? Ó, perdeu o alvo de 100% do dólar, caminhando lá pro 161. Vamos ver se agora o índice rompe aí, ó. Meio que ele rompeu já o topo e voltou, tá? Eu ainda vou considerar o topo o candle 19, tá? Não o candle 25. O candle 25, pra mim, foi uma tentativa de romper topo, que falhou. Então, por exemplo, rompimento candle 29, galera, abre e compra, na minha opinião, tá? Tem a VWAP aí, mas eu não acredito que a VWAP esteja ligada pra ficar enfiando contrato, né? Não acredito que seja isso, tá? Ó. Rompeu, tá rompendo, né? E tá indo, vamos ver se vai. Ó, vamos ver se vai, ó. Tá indo, tá indo, show. Índice dólar. Pô, finalmente eu resolvi agir e fazer alguma operação hoje, não ficar só olhando vocês na suruba. Vai, neném! Cara, nesses casos, nesses casos, tem que esperar fechar, mas eu entrei por violação. Entrei por violação. Entrei por violação. Dando honesto com vocês, entrei por violação. Mas, teoricamente, deveria entrar... Não, dá pra pensar. Por exemplo, no dólar, dá pra pensar já em entrada por violação, sim. Porque a média já virou. Mas o índice eu também entrei por violação por conta de todo o contexto, dólar, o SP, por esse fundo. O que que me fez entrar por violação? Vamos lá, galera. Por que que eu entrei por violação? Não é decoreba. Porque ele tá rompendo o topo depois de cravar um alvo. Isso me deu segurança pra entrar por violação, sacou? Stop barato e a média de 8 já positiva e tendo cruzado. Então, eu entro por violação. Isso aqui deve atingir algum desses alvos. Depois eu volto um pouquinho pra fazer um pullback. E nisso, a média de 20 vira pra cima dando compra. Tá? Então, funciona assim, Berne. Como eu falei, o contexto... Em vez de a gente decorar quando é violação e quando é fechamento, entender o contexto. Entender as... Ver as correlações. Né? E aí o stop pra mim tá na esquerda ou branco. Que eu entrei. Que rompeu o vermelho. Que eu comentei. Se rompeu esse 19, abri a compra. Ele ainda pode tomar um violino. Ele pode vir fazer um pullback ali e me beliscar o stop, né? Depois que ele fechar a esquerda. Tá com um cara que vai fechar bonito. E... Alguém acreditou nessa compra aí, junto comigo? Tô comprado em índice, tá, galera? Por que que eu não vendi o dólar? Porque o dólar já tá perto do terceiro alvo. Mas quem tá vendindo o dólar, show de bola. Ele tem o terceiro alvo e a retração do 61.8. Mas o índice consolidou agora que ele tá indo. Então, eu acredito que o índice vai lá no 790. Tá? Eu acredito. E tô comprado por conta disso. Então, a minha compra, o meu preço médio. Eu botei duas ordens. Porque eu não tinha configurado aqui a quantidade que eu queria. E eu não queria perder. Então, já tomei a mercado. Meu preço médio tá em 130. Se for lá no 790, são 660 pontos. O Iago tá comentando se pegar a máxima de ontem, a mínima de hoje, no dólar, fez correção de 50%. Eu acabo não botando tanto FIB pra não confundir vocês, tá? O SP tá querendo romper o que seria um triângulo ou um fundo duplo aí. E aí, deve subir também. Agora, vamos torcer pro dólar index não fazer um Power Breakout aí, né? Olha onde tá. Tá com aquela configuração de Power Breakout. Como ele rompeu o alvo de 100, tá trabalhando acima dele, pô, eu fico cismado dele ir lá no alvo de 161 via Power Breakout, ó. Essa configuração do Power Breakout, como é que seria? Olha, andou de lado, tá se segurando aqui nesse suporte do 100%, rompendo essa máxima, ele porra nos 92 direto. E aí, o nosso dólar que tá chegando no seu alvo, pode voltar a subir no alvo e na retração. Né? Mas o índice ainda não andou, vamos ver. Eu não vou tomar a primeira operação stop aqui nessa porra. Justamente quando ele vai fazer o pullback, né? Mas faz parte, faciência. Paciência. Por outro lado, com esse pullback, se ele volta a subir, eu piramido de novo. Dá pra piramidar mais duas vezes nesse índice. Como é que o piramidaria? Se ele fecha assim no vermelho, eu compro nessa máxima e compro nessa máxima aqui. Porque eu vou entender que ele já fez pro back, e aí vai subir de vez. Vai, SP. Depende de você. Estamos dependendo de você, SP. Vai tomar no cu. Fazer um liftzinho. Acabou, eu acabei de entrar de novo aí nesse índice aí, quando zerou o vermelho. Vamos ver. Se eu não me precipitei. E se romper máxima, eu boto mais um lote. Ih, tá voltando. Tinha que esperar o que não fechar. Mas eu tô tão otimista que ele vai subir agora. Mara que eu não tenha feito cagada com essa... Com essa nova entrada. Vamos ver. Não, eu tirei a VWAP. Esse horário eu acho que elas não estão mais funcionando. Vamos ver, vamos ver, índice. Dá aquela arrancada rumo ao terceiro alvo. Ó, tá indo. Show de bola. Show de bola. Pegou mais um lote meu. E esverdeou a média. Esverdeou, esbranquiçou. Esverdeou, esbranquiçou. Vai, índice. Ó, o nosso índice. Ó, rompeu a máxima do Spinning Top. Que beleza. E eu botei mais um lote, caralho. Tô botando lote sem o negócio ir embora, né? Mas eu botei mais um lote aí no rompimento do Spinning Top. Vamos ver. Isso agora vai. Porque se eu romper aí esse primeiro alvo, aí eu já boto o stop no Q32. Que se eu for stopado, praticamente sai no break even. Ah, tesão. Te amo. Lindo. Gotoso. Isso aí. É isso aí, neném. É isso aí. Eu respeito a bom, eu gosto. Falei que ia subir, tem que subir, caralho. Sabe o Capitão Nascimento? Não vai subir ninguém? Vai subir tudo, porra. Vai subir. Não vai cair ninguém. Vai subir. Aí, ó. Só tem paciência. Show. Boa, André. Batei a meta legal agora.